Jesus te adoro Jesus te adoro Jesus te adoro Com todo o coração E tu me amas E tu me amas E tu me amas E eu acolho teu amor E tu me amas E tu me amas E tu me amas E eu acolho teu amor E eu te amo E eu te amo E eu te amo E retribuo teu amor E eu te amo E eu te amo E eu te amo E retribuo teu amor Jesus te adoro Jesus te adoro Jesus te adoro E eu te amo Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração E tu me amas, e tu me amas, e tu me amas E eu acolho o teu amor E tu me amas, e tu me amas E tu me amas, e eu acolho o teu amor E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo E eu te amo, e eu te amo E eu te amo, e eu te amo E retribuo o teu amor Eu te amo, e eu te amo Oh, e eu te amo E tu me amas, e eu te amo Obrigado.